Aí, eu sempre fui dançador de forró, ó, ó, forrózão pesado, aí ó, aí uma mulher bonita que eu vigar, chamei ela pra dançar, aí pelo visto que ela sabia que eu dançando, eu peguei a morena e ó, e eu aqui, só no machucadinho, rapaz, a música lá era só, rapaz, era a pancada de mano, só aqui, aí, aí eu vi um cara olhando atravessado pra mim, quando o cara olhou atravessado de guia, rapaz, e esses caba do baixão dos interiores, o santo conta com a faca na cintura, é de bicho, rapaz, arrumei o pobre, e graças a Deus, eu sempre trabalhei, cuprei minha cervejinha e dançava com as meninas, mas a minha idade, que o pai agarrava cerveja pra mim, não, isso, de gafarrado, tô vascado, dei uns beijos na morena, na festa, senhor, quando eu saí lá pra fora, tinha me arrumei uns cinco, aqui só tem uma porta, e a da frente, só porque eu entrei, eu não vou rasgar som de gato e sair lá no outro lado, não, rapaz, olha onde diabo que eu me arrumei por causa de uma mulher, rapaz, mas quando eu cheguei lá fora, esses caras arrancaram o pedaço de pau, coisa que eu me arrependo até hoje, o papa jogou fora e eu tirei quatro pulos pra trás, foi moço, aí eu tirei quatro pulos pra trás e caí em cima de um ninho de um porco.